Música Salve galera, tô com a classe paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje, finalmente, venho trazer para vocês aqui todos os níveis do assentamento até o level 4 Tudo atualizado, todos os itens que produz aqui no assentamento e todas as pancadas, tá galera? Até o nível 4 e trazer mais alguns bônus aqui para você, se caso você não tá sabendo, tá? Olha aqui como é que tá meu inventário, tá galera? Beleza, eu tô gravando dia 14 do 8 aí, beleza galera? Tem gente que tá comentando, ah, não tá fazendo farm, filho? Tô fazendo aqui, mano, tá? Tô construindo de novo aqui, tá? Porque eu já usei tudo, então galera Barra de ferro, tá vendo? Barra de ferro, tábua, bloco de pedra, placa de ferro também Você consegue infinitamente, tá galera? E tem um novo bug aí também, que eu vou fazer até um vídeo separado Porém você que já tá aqui, galera, já entra nos grupos, tá? Que esses são os secretos, beleza? Olha aí, bug dos palets, galera Olha o tanto de palets que eu tenho aqui, mano, beleza? Esse daí eu já gravei, eu acho que eu nem publiquei no YouTube ainda, tá? Então tá aí um bônus para você de início de vídeo Já deixa o likezão para fortalecer, tá galera? E agora vamos lá para o print Galera, eu vou disponibilizar essas imagens lá no Discord, tá? Beleza? Nos grupos aí eu vou compartilhar somente o link, tá galera? Deixa eu abrir aqui o Discord aqui, eu vou mostrar para vocês Se caso vocês quiserem fazer o download dessas imagens que eu vou mostrar aqui para vocês agora Entra lá no Discord que vai estar disponível, tá? Ó, você vai entrar no Discord que vai estar na descrição, beleza? E você vai em assentamento Tem outras coisas aqui, tá vendo? Porto, invasões, pescaria, tudo Eu ainda vou gravar um vídeo separado sobre as modificações aqui, tá? Beleza? Aqui são todas, ó galera Eu fiz um print aqui de todas Armazém, função, montagem Tudo até o level 4 Vou mostrar aqui agora para vocês, beleza? É, deixa eu crescer um pouco mais essa tela aqui Tá, deixa eu colocar Ó, tá vendo o Discord aqui? Deixa eu colocar essas imagens, galera No meu editor aqui, pera aí Beleza? Então aqui fica melhor para mostrar para vocês, tá? Galera, que a imagem ela fica grandona Eu vou tirar minha câmera aqui Pera aí, deixa eu tirar minha câmera também Beleza, galera? Deixa eu ver se eu tirou a câmera Tá, tirou a câmera Vou mostrar bem assim, tá? Então olha aí Esse daqui, galera É o armazém, tá? Certo? Deixa eu colocar a imagem em tela grande Mas acho que dá para ver bem, né, galera? Olha aí, o armazém Tá? Todos os itens necessários aí Muralha, tá? Tudo Vai tirando o print aí Ou se você quiser É... É... O print... Fazer o download Não quiser tirar Será que é fácil tirar o print aí, né, galera? Ou você vai lá no Discord E faz o download, tá? Armazém aí Tudo O que é produzido Tá? Lá E os materiais necessários aí Para você produzir, tá? Galera Eita, dois Olha o sucesso Agora deixa eu entrar em outro aqui Tá? Esse aqui é o armazém Agora vamos para o outro Tá vendo? Mano, ficou bem legal, né? Agora esse daqui, tá, galera? Beleza? Vou mostrar para vocês aqui Tá? Esse aqui é a função Vou aumentar a tela aqui para vocês, tá? Função Todos os itens necessários aí, tá? E o que vai liberar em cada uma Beleza? Olha aí Certo? E as bancadas aí Que são necessárias também Tá, galera? Olha aí As bancadas E o que cada uma delas produz, tá? Beleza? Certo? Tá vendo? Esses prints aí são meus, tá, galera? Da minha... Do meu assentamento Ela tá tudo no level 4 Eu fui tirando print Por print Fazendo os prints aí É... A montagem aqui para vocês, certo? Então Fortalece aí com likezão, tá, galera? Deixa no comentário aqui Ó, essa é de montagem Beleza? Vou colocar essa daqui para vocês verem Aumenta a tela, tá? Olha aí Montagem Nível 1, nível 2 Que vai precisar de cada uma Você produzir e tudo mais, tá, galera? Ó lá Piso em montado Beleza? E tem esquema para você fazer aqui Eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês no finalzinho Deixa eu mostrar isso aqui, tá? É que já tem vídeo no canal Mas eu vou deixar na descrição Caso você não está sabendo, tá? Beleza? Olha isso aí, ó Tá? Montagem Todos os materiais necessários aí para a montagem Tá vendo, ó E o que ela produz Certo? Muito bom Muito bom Isso Muito bom Agora deixa eu colocar a próxima aqui, tá, galera? Beleza? Cadê? É... Essa daqui Nova pasta Aqui, ó Essa daqui é a oficina, tá, galera? Olha a oficina aí, ó Beleza? A oficina marota Tá? E o que ela produz Certo? Muito bom, né? Perfeito Muito bom Agora vamos para o próximo aqui Cadê? Deixa eu... Aqui E o que ela produz A oficina, tá? As bancadas Tá? E os materiais aí também, né, galera? Eita, pega Teteira Muito bom Sensacional Agora vamos para o próximo Deixa eu pegar aqui o próximo E o último, tá? Beleza? A oficina de madeira Deixa eu ver se o meu personagem tá morrendo Tá, não? Tá aqui parado, né, velho? Olha aí E a última que é a oficina De madeira, tá? Olha aí Ela produz Certo? Muito bom Agora aqui Cadê? O que ela produz é aqui Olha aí, ó Esses necessários aí Para cada uma das bancadas Beleza? Certo Muito bom Tirou o print Perfeito, né? Mais uma vez Reforçando Você pode estar tirando o print Aí, tá, galera? Ou você pode estar indo No Discord aqui E fazer o download Deles aqui Tá ok, ó? Beleza? Agora deixa eu voltar Com a minha tela aqui Galera, a dica que eu tenho Para passar para vocês ali Que você vai precisar Evoluir a muralha Para o level 4 Vai precisar Desses pisos Ali que está pedindo Piso de level 4 Eu gravei um vídeo Está na playlist Do assentamento Eu vou deixar destacado Também no comentário Fixado Melhor, né? Eu acho que vou deixar No comentário fixado Melhor Não precisa estar evoluindo Todos Todos os cômodos Para você poder estar liberando Você foca Em uma sala só Faz uma sala só Essa sala Você vai evoluir As paredes E o piso necessário Tá, galera? Que vai precisar Aí você vai Vai intercalando Aqui, tá, galera? Por exemplo Se eu vou estar Utilizando essa daqui Eu estou usando Aqui a função Certo? Se eu for querer Estar utilizando Essa outra aqui Está vendo? A oficina O que eu vou fazer? Eu vou fechar Aqui a função Beleza? Deixa eu colocar aqui Eu vou fechar Aqui a função Que é o que eu estou Utilizando no momento Tá? Você vai fazendo aí Vou fechar ela aqui Colocar a porta Pode ser aqui mesmo Tá? Aí travou Tá? Aí eu quero estar Utilizando essa daqui Galera Aí eu pego Beleza? É que eu estou Com o inventário Completamente cheio Mano É... Tá, vai Não ter problema não Beleza? Vai dar inventário cheio Deixa eu ver se ainda Peguei A placa de ferro Está vendo? Agora eu estou Utilizando a oficina Então esse esqueminha Aqui, galera Ele vai fortalecer Demais aí, tá? Para você poder Estar fazendo os esquemas Aqui, tá, galera? Beleza? Ó, cadê aqui, ó? Olha aí, ó Já liberou Agora é só Conectar essas coisas aqui Que eu vou conseguir Estar utilizando As bancadas Normalmente aí, mano Sensacional Deixa eu colocar de volta Isso daqui, né, galera? Cadê? Coloca isso aqui de volta Beleza? Ó, aí fechei Aí eu abro Essa parte aqui E eu consigo ter A oficina aqui Novamente Beleza, galera? Esse esquema aqui Ele ajuda demais Está me ajudando demais Beleza? Para poder estar Fazendo todas aí O bug dos palets Galera Entra no grupo aí Pede a lista aí Para você poder estar Tendo acesso Beleza? Bug também aí Do farm infinito Galera Estou utilizando aí Constantemente Vou até Depois do vídeo Que eu vou continuar Fazendo farm infinito aí Beleza? E se você tiver alguma dúvida Deixe aí nos comentários Eu espero que tenha te ajudado E se te ajudou Deixe o like Para fortalecer Tá, galera? Compartilhe Para o seu amigo E deixe aí O seu comentário Sobre o vídeo Tá, ok? Obrigado por nossa presença Um grande abraço E fui! Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti